O seco, Martí Neto. Mas mais da frente lá vai a equipa do Benfica. Embaló vai encanar o opositor. Já passou por Pedro Amaral o remate. Pogou muito mal neste remate. Um era o Embaló. Tinha trabalhado tão bem o jogador do Benfica no primeiro momento a forma rápida como se desenvencilhou de Pedro Amaral mas depois na hora de puxar o remate ficou longe de pegar na bola de forma perfeita. Um dos homens com mais assistências para o golo neste campeonato. O Maruei Embaló já fez 10. Agora tentou ele próprio escrever o seu nome na ficha dos goleadores mas o remate saiu assim. Foi o remate e foi a decisão na minha perspetiva porque uma vez que ele consegue ultrapassar a defesa. O meio campo para Martí Neto. Martí Neto e... e o Xernadu claramente todos bons jogadores no meio campo. Muito bons tecnicamente. A equipa por si só é boa. Como eu disse, não é por acaso que uma equipa destas a 4 jornadas no fim está na posição que está um campeonato tão competitivo como é esta Liga Portugal. Acho que sabe sempre. está vendo o remate de... mas hoje recupera a posição. Lá vai o Benfica. Martim toca no meio. Se colocou o Henrique Araújo e perdeu capacidade para abordar o passe. O posicionamento do Henrique Araújo foi muito bom. Ele ia se posicionar em função da bola. Isso faz muita diferença daquilo que é quando se diz um jogador inteligente. É esta perspectiva de como é que se há de posicionar em função da movimentação da bola. Lá vai. Tem cada uma vitória nos últimos 6 jogos. Está a ser menos conseguida da equipa do PNN. É um grande trabalho do ataque da equipa do Benfica. Foi ao meio, não encontrou espaço. Voltou à direita e depois o cruzamento é perfeito. Para uma entrada de bom pente do ala do Benfica. De enorme qualidade. Cabecemente muito colocado. A bola fora de hipótese para Jonathan. Marca Tiago Oveia pela nona vez nesta edição do campeonato da segunda liga. É o segundo melhor marcador da equipa B do Benfica. É um excelente cruzamento de Umaro e Maló. A bola vai fugir para a zona da baliza e depois aparece na diagonal. Tiago Oveia a desviar e a fazer um a zero para a equipa B do Benfica. E se reparar, se as telespectadoras repararem, aquilo que eu há pouco acabei demais. Não é no mau sentido do termo. Isto é, há algumas situações que... Atenção à equipa do Benfica. Grande perigo. O trabalho do Umaro e Maló. Ainda está na área e chegará até pior as Vitor Gomes para afastar o perigo. E ceder pontapé de canto. E ceder pontapé de canto. Uma boa situação. Ali, eu estou a pensar que ele, em determinada altura, iria chutar com o bala no ar, mas ainda não tinha a próxima. A bola ficou para as costas e depois, a partir daí, foi mais difícil ficar enquadrado com o remato. Incrível como a Adriana Santos foi atraído pelo movimento de Iti Caroujo e a bola entrou nas castas num buraco que se abriu na zona central da defesa do Riobar. Pontapé de canto para o Benfica. Filipe Cruz coloca na área e criar perigo. Eu creio que já está a perceber melhor a dinâmica do vento da equipa do Benfica. Para poder pensar nisso, embora faltei poucas jornadas, ali é uma diferenciação ainda significativa. Pode vir a ser importante, mas tem essa possibilidade. Atenção ao cruzamento. Atenção ao cruzamento de bola na área e ela toma. E atenção que o Pedro Álvaro já tem perdão. Vai para a rua. Só se a bola estiver fora. Só se a bola estiver fora. E haver o segundo amarelo com o segundo vermelho. E aquela reação rápida dos jogadores do Rio Ave, percepcionando esta possibilidade de haver a segunda amarelo com o segundo vermelho para o capitão do Benfica ver. Que provaremos, mas... Ter-me colocado o braço na bola foi muito imprudente. Está bem, está bem. É uma boa decisão da equipa de arbitragem. Uma inexperiência. Aqui estávamos a falar há pouco de inexperiência. Uma inexperiência. e a valorizar, no fundo, o facto de serem jovens e, no fundo, já terem essa experiência. E agora... Nadu, combina com Sandro Cruz. Recupera Luga. Pedro Mendes. Iacobu Aziz. Ainda Iacobu. Pode libertar ou rematar. Remata Iacobu. Tinha por perto... A área... Pensando que há ali um espaço que ele tentou aproveitar daqui. Mais possível, mas depois acaba de ficar rodeado. Os jogadores do Benfica. Foi bem acompanhado por... Ainda Martineto, o sereno, na zona do meio-campo. Deixem... Filipe Cruz. Jogada por Martin. Tem espaço agora para tomar decisões. O gozamento é perigosíssimo. O corte. Ainda pode haver remate. Umaru. Tiro de Umaru em Baló. A obrigar a Jonathan. Uma grande defesa. É, valeu, Jonathan, para travar ali a iniciativa de Umaru em Baló. Ficou completamente na cara do golo. Do extremo da equipa do Benfica. Podia ter conseguido mais nesta finalização. Tudo começa naquela serenidade. Na capacidade de saída de Martineto. Conduziu o Benfica para este ataque. O remate do Umaru em Baló. E a defesa de Jonathan. Jonathan colocou-se bem. Não abandonou o poste. Que o Hav mais dominador nesta segunda parte. Com mais uma unidade. O Benfica com menos capacidade de saída. E daqui a pouco a tenha demonstrado em pleno. Com aquela ação individual de Martineto. Pedro Mendes. Aqui está a recuperação para o Umaru em Benfica. Pode levar para o Igor. O Meirão em Baló. Vai arrancar para a área. O remate resistiu bem. Santos, muito experiente. Não se deu. E esperou pelo momento certo para o Norte. E o remate... Não, o remate é que saiu muito mal ao Reymão. Foi impressionante o remate. É, completamente nas orelhas da bola. Atenção ao Riuado. Yacobo Aziz. Brosamento e desvio. De Pedro Mendes. Fica à porta do empate do jogo. É muito perto do golo a equipa do Rio Apo. A defesa do Benfica agora distraiu-se por completo. Houve um passe longo a descobrir Yacobo Aziz. O lateral esquerdo do Benfica só reagiu já muito tarde. Deu muitos metros de avanço ao avançado do Rio Apo. E depois tentou servir Pedro Mendes para o golo. O desvio não passou longe da baliza de Samuel. Para falar com os oito, pareceu Pedro Mendes tentando desviar para a baliza de Samuel. Não, o envolvimento da jogada do Rio Apo está perfeito. Ali fez a finalização porque a bola também não veio muito a jeito, se assim se pode dizer. Há ali um levantamento de bola que eu não sei até que ter. Grande jogada agora Pedro Mendes. Gabrielzinho passa atrasado. Já passou o remato e marca. A equipa do Rio Apo. Um milagre do mundo. Os homens foram golpes. A finalização falhou a ação. E a baliza ficou a aparecer na joga. Veio derrubando. Está a tirar para o fundo da baliza do Benfica. Marca cedo a equipa do Rio Apo nesta segunda parte. Pedro Mendes trouxe uma nova vida. Ao ataque do Rio Apo. Ele reiulmina o ataque com este passe para Gabrielzinho. Depois visão periférica e assistência para a joga. Obrigado o Benfica a errar. É aquilo que o Rio Apo não tem conseguido. Guga. Remato de Guga. Grande defesa. Enorme intervenção de Samuel. É um dos momentos da tarde até agora. É uma defesa fantástica do guarda-redes da equipa do Benfica. Há um grande remato de Guga. Pega muito bem a bola. Mas Samuel a dizer não. O remato ainda mais dificultado. Com o vento a fazer a bola criar ali uma trajetória muito difícil. Mas Samuel. O que se levou dos objetivos. Atenção de Joca. De permanência. Joca abre à esquerda. Gabrielzinho. Está na área. O remato. Defesa de Samuel a dois campos. Ainda conseguiu evitar. Quase que era traído. Apesar de haver falta. Falta de Joca. Não vencer em Vila de Conda. Diz o maior ciclo de jornadas consecutivas sem ganhar. Nesta temporada na Liga Portugal 2. Há três rondas sem vencer. Uma quarta ronda sem ganhar. Seria duvidado. De forma consecutiva no campeonato. Lá vai Iacobu Aziz. Tem companhia na área. Arrancada. Cruzamento para Pedro Mendes. Força mais. Ainda costinha. Remate. De esbarrar aí Rafael. Pronto. Joca. Protege-se a defensiva do Benfica. Costinha. Arrancada Costinha. Em grande esforço. Ainda conseguiu cruzar. Neduro. Iacobu. Já passou o capitão. A falta de Iacobu. É aí. Pior é que dá uma falta numa zona que é já perigosa. Vai permitir ao Rio Ave investir com muita gente na área. A alteração na equipa do Rio Ave. Sai. Joca. Sim. Para a entrada de Ronan. Já está em campo. Mais um homem de gregiário. Mais área. Mais área. De uma forma muito continuada. Bate. Google. Cabecimento. Fica perto do segundo. Bola a esbarrar com tudo no ferro. Na baliza de Samuel Soares estava completamente batido. O guarda-redes do Benfica foi Adelan Santos quem cabeceou. Com muito perigo a bola a bater com o estrondo no ferro. Muito forte no jogo aéreo. Cá está o central. Adelan Santos a desviar. E é visível os três jogadores de Iacobu Aziz, Ronan e Pedro Mendes mais no meio e a subida de Costinha. Costinha. Lá está a alimentar a zona da área. Ronan. Está na área. Ronan protege. Remate a aparecer por Guga. É. Guga fica a pedir uma falta ali na área da equipa do Benfica. Cláudio Pereira mandou levantar o médio e mandou jogar. Esta é uma tendência que se vai acentuar por força da presença na área de todos aqueles jogadores. Cá está a Ronan. Forte controlor. E depois o remate de Guga na passada. A cobriga obriga praticamente. Muito tão com menos ontem. É significativo também. Mais um cruzamento. Bola na área. E a defesa. Bem. Que defesa de Samuel. É a segunda. Grande defesa para este homem no jogo. É mais uma para guardar dos melhores momentos do Benfica. Fenomenal. Fenomenal. Quando Samuel Soares fizer o portfólio dos melhores momentos da sua carreira. Estas duas defesas têm que estar lá. São duas defesas fantásticas do guarda-redes do Benfica mesmo. Espetacular. O voo de Samuel evitando o 2-1. E o Habe teve 5 cantos nos últimos 2 minutos e meio. E a tendência para ficar ali. Mais um cruzamento. Bola na área. Desfio e defesa. A mancha. A mancha do guarda-redes do Benfica a evitar o golo do Rio Habe. É uma mancha fantástica porque ele mete o corpo à frente do adversário. Mas depois é com o pé que tira a bola da zona de golo. É uma defesa mais uma incrível de Samuel Soares. Que para já vai segurando o Benfica no resultado. Grande momento para Samuel. Cá está. E é uma defesa fantástica com a perna direita. A evitar o 2-1. E a ir aqui. Rona. Ainda Rona. Ainda Rona. 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 que não somos nós que cometemos, e assim fica muito difícil para esta equipa bem ir atrás do fome. Obrigado, Henrique. A gente quer um avançado da equipa do Benfica a deixar críticas ao trabalho da equipa de arbitragem, a dizer que não apenas nesta semana esta equipa tem sido prejudicada.